Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser cheiroso. Vou atualizar os meus perfumes. Tô agora com 10 perfumes, eu tava com mais. Pra quem disse que ia ficar com 3 perfumes, no máximo 3 perfumes, agora eu tô com 10. Tava com mais, tava com uns 15, é porque acabaram. E aqui tem nacional e tem importado. Os únicos perfumes que tá em caixa são esses aqui, que eles são mais chiquetosos, né? São mais caros. O Coco Mademoiselle. E dessa vez eu peguei ele assim, sempre quando eu encontro assim, e eu acabo pegando porque é muito prático. A embalagem pra viagem é a embalagem de bolsa. Aí aqui vem os refil, né? Tá cheio ainda os dois. Tem assim, ó. Tá cheio. Que bom que tá cheio. Ó, cheio. E é muito bom porque assim você já leva, né? E aí em viagem não tem perigo de quebrar aí o seu frasco de perfume. O Coco Mademoiselle é um perfume chique, um perfume elegante. Eu uso naquele dia especial. Aí eu tenho outro chique elegante aqui também, que é o Gio Malone, né? Da Gio Malone. O Nectarine Brossom. Esse aqui é o meu perfume preferido da marca. E acaba... Eu sempre compro esse. Eu já comprei outras fragrâncias, mas essa daqui conquistou meu coração. E dessa vez eu peguei ele assim, grande, porque eu ainda tinha dos pequenos. E eu ainda tinha aqui o que eu trouxe de Lisboa. Aí, como eu ainda tinha, aí eu fui usando aqueles... Por isso que esse daqui tá quase cheio. E ainda enchi uma embalaginha ali, ó. Ainda enchi, porque é pra não carregar o frasco. Imagina, quebrar esse frasco caro do jeito que é. E aí quebra. Então aí eu coloco aqui. Coloquei aqui, tirei um pouco daqui. Aí esses eu deixo em caixas. O resto eu tirei porque eu tô usando bastante. Vamos falar do Scandal. Scandal. Esse aqui, eu tô usando ele bastante também. Apesar dele ser um perfume docinho, eu consigo usar ele aqui em Campinas durante o dia. Porque ele é um docinho, mas ao mesmo tempo ele tem uma refrescância. Mas também tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com aquele dia muito calor, né? Porque senão... Esse aqui eu tô usando muito. Já usei a outra embalagem menor. E agora eu tô usando esse. Um outro também que eu tô usando bastante é esse aqui. Esse aqui é muito refrescante. É aquele novo da Dior, do J'adore. Que é aquele leitosinho. Ele é branquinho. Esse aqui é um perfume mais naturalzinho. A base de água. Fala que ele é a base de água. E ele pode usar também nos cabelos, sabe? Nas madeixas pode usar. Aí, de importado... Acho que esses aqui... Ah, esse aqui, o Salvador Dalí, acabou essa semana aí o rosinha. É muito gostoso. Esse perfume, ele também, ele tem uma refrescancinha. Eu gosto dele. Eu já usei vários dele. Aí, agora tem esses aqui. A Benetton. É marca importada? Eu acredito... Eu acho que é, né? Lá em Lisboa, a gente vê muito loja da Benetton. E eu acho que eles... Ah, acho que é a marca importada. Esse aqui já é o meu antiguinho. Ele já tá quase acabando. Ele já tá aqui. E aí, eu tenho esse outro aqui. Esse outro aqui. Ele também... A fragrância dele é bem gostosinha. Ele tá bem cheio, porque esse foi o mais recente. Das bonequinhas. Acaba... Com certeza não vai jogar fora, né? Porque olha que lindas. Aí, eu tenho esse outro perfuminho aqui. Agora vem os nacionais. Que é um perfuminho... É... Da marca Panvel mesmo. O chique, gold. Ele é bem fraquinho mesmo. Assim, pra fazer academia. Pra fazer... Pra andar. E também pra dormir. Ele é bem fresquinho. Aí, eu tenho esse daqui. O Weir. O Weir. O Weir. É assim que fala. O Weir. Esse perfume. Ele é um perfume... O cheiro dele é um cheiro bem diferente. Mas não é ruim o cheiro dele. Eu acho ele cheiro diferente. Um cheiro... Sei lá. Um diferente, misterioso. Sei lá. Disse que esse aqui... Eu comprei ele, porque disse que parecia com o Coco Mademoiselle. Eu falei... Nossa, vou ter que comprar. Eu senti na loja. Falei... Não. Não é parecido. Aí, eu peguei e falei... Ah, vou levar. E aí, eu acabei pegando. Né? Ele é uma delícia. Mas ele não é parecido com o Coco Mademoiselle, não. Gente, nada a ver. Nada a ver. Não é parecido. Aí, eu tenho o Red. O Florata Red. Agora, esse Florata Red. Ele é muito parecido com o Carolina Herrera. Que o meu Carolina Herrera já acabou. Tem coragem de jogar isso aqui fora? Não. Ele é muito parecido com o da Carolina Herrera. E sério, esse daqui ele segura muito bem. Na minha pele. E as pessoas elogiam muito. É claro que esse daqui segura mais. Mas ele também... Esse aqui, ó. Não fica atrás, não. Então, ele é muito parecido. Então, se você não tá tendo condições de pegar esse... Pega esse, que ele é bem próximo. Não é igual, tá, gente? Não é igual. Mas é muito parecido. E o Red. O Red, eu nem sei como que ele tá aqui. E eu acho que ele já tá... Porque como acabou o Carolina, agora eu tô demais nesse daqui. Então, assim. Esses foram os meus perfumes. É os que eu estou com 10 perfumes. E sério. Pra eu colocar mais um perfume aqui. Um desses aqui vai ter que acabar. Agora eu tô falando sério. Vai ter que acabar. Gente, mas é muito difícil. A gente que gosta de perfume. Falar... Nossa. É muito ruim. Porque você vê um monte de cheiro. Você quer comprar. É muito ruim. Sinceramente. Eu já cheguei a ter quase sem perfume. Eu sei que... Sem perfume perto aí das meninas... Das meninas do perfume, né? Da Flávia, da Carol. Das outras meninas do perfume. Não é nada sem perfume. Mas é muito difícil. Pra gente que gosta de cheirinho. E... Não poder... Não é que pode comprar. Porque geralmente eu quero, assim... A fase do minimalismo. Agora, se isso aqui... Se isso aqui for minimalismo... Coitado de quem é minimalista. Eu vendo esse monte de perfume aqui... Dizendo que eu sou minimalista. Mas vamos... Convenhamos. Acho que 10 perfumes tá... Tá bem legal. E eu gosto, assim... De ficar cheirosa. Eu gosto de sair cheirosa. Eu gosto... Ai... Meu Deus. Eu não ligo com roupa de marca. Eu não ligo com roupa... Com bolsa. Com sapato. Perfume. Agora, perfume... Hum... Me conquista. Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E aí? Você tem algum desses perfumes aqui? Tem algum desses perfumes aqui que você não gosta? Ou tem algum desses perfumes que... Você tem muita vontade de comprar... Mas você não consegue comprar? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!